Olá, tudo bem com você? Que é o professor Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho uma notícia exclusiva e muito, mas muito importante para você que está envolvido aí no auxílio emergencial. Fique comigo nesse vídeo. Você não pode perder essa notícia em primeira mão. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão notícias como essa que eu vou trazer para você agora. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele super like, aquele super joinha para esse vídeo que merece, hein? Esse vídeo merece. Faça os seus comentários também, porque são os comentários que nos ajudam a trazer informações como essa que eu vou trazer para você agora. Gente, mais de 10 milhões de pessoas em análise. Mais de 10 milhões de pessoas em análise. E eu venho trabalhando muito aqui no canal sobre a questão de você buscar realmente o seu direito através da denúncia no Ministério Público, através da Defensoria Pública da União, e se fosse o caso, através de um advogado particular ou sem advogado direto no Juizado Especial Federal. Pois é, de tanta reclamação, de tanta denúncia no Ministério Público, de tantas ações que o governo já está sofrendo, nós tivemos hoje uma decisão muito importante. Tivemos aí a atuação do Ministério Público de Minas Gerais atuando em relação a essas irregularidades do auxílio emergencial. Pois muitos relatam que estão em análise até 50 dias aguardando a primeira análise. Primeira análise. E a Defensoria Pública da União ingressou com uma ação civil pública frente à União, Caixa Econômica e o Data Preve. E chegaram a um acordo, o governo chegou a um acordo com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público de Minas Gerais, dizendo a seguinte, trazendo a seguinte nota, que em 20 dias úteis, corridos, quer dizer, 20 dias corridos, cinco dias úteis, foi da decisão de Sergipe. A decisão de Minas Gerais, fizemos um acordo, o governo fez um acordo com o Ministério Público, dizendo o seguinte, olha, em 20 dias corridos, todas as situações estariam resolvidas em relação àqueles que estão em análise. Teria resposta. Este é o acordo. Não ficaria ninguém sem a resposta. Por quê? O governo está sofrendo uma alta demanda de ações judiciais. E a ideia é chegar a um acordo para diminuir essas ações na justiça. Então, gente, eu vou deixar o link aqui para você ler na íntegra essa notícia, que é uma notícia muito importante, exclusiva para você que está em análise. Roberto, mas é muito tempo. Eu sei, eu sei que é muito tempo. Eu sei que o governo pisou na bola em relação a isso. Por isso está sofrendo aí uma enxurrada de ações na justiça. Mas, gente, o acordo está aí. Vai sair de análise agora porque a justiça está entrando no jogo. A justiça comprou a briga. Nós tínhamos segurado ao máximo aqui, aguarde, espere, espere, mas o governo não se posicionou. E aí, agora já está envolvendo a Advocacia Geral da União, faz parte também, a Caixa Econômica, o Ministério da Cidadania, todos envolvidos neste acordo. Para que o cidadão tenha a resposta em 20 dias corridos. Roberto, mas isso vai encerrar? Não. Se a sua resposta for negativa e você entende que preenche todos os requisitos, ainda assim você pode ingressar com uma ação individual contra a União. Já tem muitas ações. Já fiquei sabendo de várias ações. Nós não estamos aqui instigando ninguém ao litígio, a ingressar com a ação. Mas fato é que essa situação está insustentável. Passei rapidamente aqui para trazer essa informação para você em primeira mão. E durante a semana nós vamos comentar mais sobre este acordo que o governo está fazendo com a justiça para realmente tirar todo mundo desse status em análise. Forte abraço e eu volto com mais vídeos assim que eu tiver mais informações para te manter atualizado.